A paz do Senhor e irmãos Chegamos ontem à noite, bem tarde da noite aqui em Colúmbia Capital da Carolina do Sul, aqui nos Estados Unidos da América Agora acordamos gorinha Já estamos aqui preparando uma palavra, um devocional Para levar para todos os nossos irmãos Aí no estado de Goiás, especificamente na cidade de Turvânia Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês Que estão assistindo esse vídeo nesse momento Pastor José Carlos, pastor da Igreja Missão da cidade de Turvânia Juntamente com a sua esposa, a pastora Daiane Sua filha Hadassi, todos os nossos irmãos ali Pregador João Antônio, pregador do Evangelho Qualificado para o Reino do Senhor Quero fazer uma leitura bíblica nesta manhã Aqui no Evangelho, segundo escreveu João Verso 10 até o verso de número 12 Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele E o mundo não o conheceu Ele veio para os seus e os seus não o receberam Mas os muitos que o receberam A eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus Aqueles que creem em seu nome Jesus Cristo, sabemos que lá em Gálatas, no capítulo 4 No verso de número 4 O apóstolo Paulo fala que ele veio ao mundo Na plenitude dos tempos Deus escolheu o momento correto para mandar Jesus aqui na terra Como homem, 100% homem E 100% Deus, fazendo parte da trindade Que tem aí Deus Pai Que é o Pai de todos nós Temos o Espírito Santo e Jesus Cristo Formando um único Deus O Deus Uno Naquele que acreditamos E quando Jesus vem ao mundo Ele veio para os seus Veio para o povo judeu Aqueles que esperavam o Messias Mas esse povo não o receberam Mas hoje, todos nós que acreditamos Que o recebemos Que acreditamos que ele é o Filho de Deus Ele tem nos dado o direito De ser chamados Filhos de Deus Por isso, nesta manhã Eu convido você a fazer parte desta família de Deus Uma família maravilhosa Uma família que vai morar no céu Qualquer parte do mundo Que você estiver ouvindo este vídeo Neste momento Faça uma reflexão Na sua vida Porque temos que buscar A presença de Deus Nas nossas vidas Para ter aí uma vida eterna Tranquila Uma vida eterna Juntamente com o Pai E hoje Aqui na cidade de Colúmbia Aqui nos Estados Unidos Estamos aqui levando esta palavra Uma palavra que vem para edificar O coração de cada um dos ouvintes Do meu canal no Youtube E que você Juntamente com todos os seus familiares Frequente uma igreja constantemente Ouve a palavra Para que esta palavra Seja arraigada Dentro dos seus corações E sirva Para que você Venha a reconhecer Que só Jesus Tem condições De salvar as nossas almas Porque Muita gente fala Eu vou melhorar primeiro Eu vou Me consertar primeiro Para ir para a igreja Não é assim Tem que fazer como eu fiz Quando eu aceitei Jesus Como meu único e suficiente Salvador Para mim Não tinha mais solução Para a minha vida Que eu estava No lamarçal do pecado Mas Deus nos tirou Para a sua maravilhosa luz E lembrando que Quando eu aceito Jesus Como meu único e suficiente Salvador Acontece que pessoas falam Só coisas que não prestam Que vai para a igreja Mas nós realmente não prestávamos Se não fosse Jesus na nossa vida Porque o apóstolo Paulo mesmo Vem falar em Romanos Aí no capítulo 3 No verso 23 Que nós todos pecamos E estávamos destruídos Da glória de Deus Mas através de Cristo Jesus Pela graça salvadora E a misericórdia de Deus Ele nos deu a condição De ser salvo E vamos para a igreja Como estamos Vamos assim para a igreja Como estamos Aceitamos Jesus Jesus vai trabalhando Nas nossas vidas E cada vez que Fomos pecando Vamos ter humildade De reconhecer esse pecado E pedir perdão ao Senhor Pelos pecados cometidos Ele vai nos perdoando E nós vamos Continuando a nossa jornada Santificando cada vez mais Até chegar A glorificação Quando o arrebatamento Da igreja For acontecer Quando Cristo Vinha buscar a sua igreja Que Deus Os abençoe E ore por nós Estamos aqui Na América Estamos visitando amigos E também falando Do Evangelho de Cristo Este Evangelho Que cura Que liberta Que batiza Com o Espírito Santo E ainda Nos leva Para o céu Amém Amém